Nos Estados Unidos, Gessner, hoje o presidente Donald Trump ameaçou fechar o Congresso. O que significa o fechamento de um Congresso? Quais as consequências econômicas e políticas que isso teria nos Estados Unidos? De novo, uma percepção de falta de união nacional, falta de uma coesão. Naturalmente, há um clima eleitoral nos Estados Unidos, são as eleições presidenciais, há um acirramento da disputa entre os republicanos e os democratas, não é algo positivo. Também nos Estados Unidos se vê uma tensão muito grande entre a presidência da República, Washington, e governadores em particular, o Cuomo. Isso não é positivo, quer dizer, isso claramente atrapalha. Outra coisa, eu acho que essa pandemia nos coloca a questão da cooperação internacional. da criação de mecanismos de cooperação internacional. No entanto, o que a gente vê é o presidente dos Estados Unidos diminuindo os recursos para a Organização Mundial de Saúde. Por mais que possa haver divergências e críticas, etc., há mil imperfeições nos órgãos multilaterais. Mas a hora é uma hora de cooperação e não uma hora de conflito, de divisão. Tem os Estados Unidos e China também, que está se criando uma situação que talvez seja insustentável. Exatamente. Também é uma tensão grande. Então, eu acho que nós temos uma disjuntiva, nós temos dois caminhos. Tem o caminho da cooperação internacional, que me parece inteligente. Quer dizer, no fim da Segunda Guerra, era uma guerra mesmo, no fim da Segunda Guerra, se construiu uma ordem internacional. Essa ordem internacional foi destruída. Hoje, ela não existe mais. É preciso reconstruir essa ordem internacional. Obrigado. Obrigado.